Neste domingo, vários indivíduos foram detidos por uso e tráfico de drogas. A primeira situação atendida pela polícia militar foi registrada por volta das 5 horas da tarde, no Jardim do Café 2. Quatro adolescentes com idade entre 16 e 17 anos foram apreendidos com drogas para uso pessoal. Foram encontrados 11 gramas de maconha. Todos assumiram estar na região para o consumo do entorpecente. Os policiais realizavam patrulhamento ali pelo bairro quando avistaram quatro adolescentes num local bastante ermo, afastado das residências. Realizaram a abordagem dos mesmos e encontraram uma porção grande de maconha pesando aproximadamente 11 gramas. Ao serem indagados sobre esse entorpecente, os mesmos confessaram que eram usuários de drogas e que estariam ali fazendo uso desse entorpecente. Aquele local, aquela região é um local já comumente que a polícia aborda geralmente pessoas utilizando drogas? É, o local ali já houveram outras abordagens que foram abordadas pessoas utilizando entorpecente. Mas chamou a atenção ali porque esses adolescentes estavam num local bastante ermo realmente. Não havia pessoas passando e residências eram distantes. Ou seja, realmente eles confirmaram que eram usuários de drogas. Qual foi a procedência dada a esses quatro indivíduos? Sim, eram quatro adolescentes, três de 16 anos, um de 17. Após terem confessado que estavam utilizando o entorpecente, foram encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis. Cerca de uma hora depois, no Jardim Rosângelo, um jovem de apenas 14 anos foi detido. O mesmo já é conhecido no meio policial pelo comércio de drogas. E em seu bolso foi localizado 17 porções de cocaína e uma de maconha. O mesmo havia sido detido na última semana, no dia 20 de janeiro, pelo mesmo crime. Sim, os policiais realizavam patrulhamento pelo Jardim Rosângelo quando avistaram esse adolescente de 14 anos de idade num local aí que já é bastante conhecido também dos policiais por ter o comércio de drogas. Além desse adolescente também ter várias passagens por tráfico de drogas. Realizaram a sua abordagem e localizaram com ele 17 porções de cocaína e uma porção de maconha. Quando indagado, o que esse adolescente disse à polícia sobre a situação? O adolescente confessou que estaria ali realizando o tráfico de drogas e após foi encaminhado à delegacia para ser autuado. Mas a gente ressalta que apenas 5 dias antes, esse adolescente foi preso no mesmo local, realizando também comércio de drogas. Ou seja, no dia 20 de janeiro, ele foi aí detido pela polícia no mesmo local, na mesma situação. Exatamente. Tanto que quando os policiais o avistaram, já tinham a noção de que estaria realizando comércio, por isso realizaram a sua abordagem e foi constatado que realmente ele estaria traficando novamente. Ele foi novamente encaminhado à delegacia e para os procedimentos necessários? Sim, após ter confessado, foi apreendido o entorpecente e ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.